Ok, ok, bastidores do carnaval de volta agora, cadê você Joana Machado? O pessoal veio aqui só pra te ver. Boa noite, Joana Machado tá aí nessa foca aí? Alô, alô RedeTV, eu tô aqui com o Kleber Bambam. Esse aqui que foi o, saiu agora do Big Brother fresquinho. Não, campeão do primeiro, Gatinho, você foi... Não, pera aí. Eu tenho que falar uma coisa, você foi muito inteligente. Você é pica das galáxias, sabe por quê? Você é você amiga, parceiro. Porque, olha só, cara, o cara que foi campeão do Big Brother, aqui tu ia ficar mais, cara, pra se queimar. Não, imagina. Não, e se tu entrasse em confronto com alguém ali? Poderia ser queimar de mim, né? É, claro, tu pensou, cara, você é o cara, você ganhou o BBB e ficou... Não, sabe o cara que é o cara? Não, você é exatamente... Você de burro não tem nada, Gatinho, você é hiperinteligente. Me amarrei na sua participação no primeiro, no segundo também. E eu também e você na fazenda, tá vendo? Gostou? Personalidade forte, né? Né? Me forte tem que ser, né? Mas tem que fazer as coisas certas, concretas, com objetivo. Minha meta foi traçada, a sua foi traçada, o pessoal aqui na rua tá falando muito comigo. Pô, foi legal a sua participação, mamãe, acho que é isso aí. Traz essa alegria, agora eu vim prestigiar o Carnaval aqui no Rio de Janeiro de novo, com essa alegria toda, né? E o cachê, foi bom? O cachê não, não tem cachê. O que que é cachê? O cachê do BBB, pô. Foi bom ou não foi? Foi, quando eu ganhei em 2002, foi ótimo. Baixei do dinheiro? Valeu. Vai me levar pra onde? Vai viajar? Se você quiser, tá convidado. Esteveiro, os bastidores do Carnaval 2013, com Kleber Bambam.